Pois é pessoal, mais vídeo pra vocês e vamos analisar uma coisa que poucos notaram, a morte da Rex. Pois é, foi confirmado que esse Tiranossauro Rex com Potoplanets é na verdade o antepassado da Tiranossauro Rex atual e que tudo remete que o foco de Jurassic World será focada tanto nela entre tipo, vai ser focado nela um pouco, vai ter aparições de outros dinossauros, outros dinossauros sim. Mas tipo, o principal foco vai ser tipo o Indominus Rex, entendeu? Apareceu dinossauros e tal, mas o foco vai ser nela e nos Diganotossauros. Por que? A morte da Tiranossauro Rex foi algo que poucos entenderam, como ela morreu. E sim, esse é o antepassado da Rex, que já que é um antepassado, não seria a Rex de agora, seria um antepassado similar a ela. Então, eu não vou chamar de Rex. Bom, vamos analisar esta cena. Dá pra ver que o Diganotossauro, elas estão lutando, né? Dá pra ver isso perfeitamente. Porém, tem uma coisa intrigante. Observem bem, quando eles estão lutando, a T-Rex não consegue morder o Diganotossauro, o Cronus. Por que? O Diganotossauro, provavelmente com a cabeçada que deu, deve ter desnorteado ela, né? E com isso, ele acabou aproveitando a oportunidade e acabou mordendo. Mas se vocês acham que ela morreu quando caiu no chão, eu diria que não. Bom, como assim? Eu acredito que ela já estava, entre aspas, morta antes de colidir com o chão, antes de cair. Bom, observem um barulhinho e vamos ver se vocês conseguem analisar o pescoço dela. Olha só, pessoal, vou mostrar aí pra vocês. Eu diria que o Rex sentiu o que o Spinosauro fez com o Novato de Jurassic Park 3. Sim, o nome do T-Rex era Novato. Os fãs deram de Novato por ser um pouco pequeno e inexperiente. E, bom, sim, pessoal. Pelo incrível que pareça, não sei se vocês conseguiram prestar muita atenção ou observarem bem. O Diganotossauro acabou meio que fazendo a Rex quebrar o pescoço. Mas não antes de falar que o Diganotossauro não teria a força na mandíbula para isso. Que os dentes dele são feitos para cortar carne, exatamente. Você pode até estar certo. De forma alguma discordaria de você. Mas e se eu te dissesse que o Diganotossauro não fez força na mandíbula? Como assim? Fez fazer a força de face, mas não o suficiente para quebrar o pescoço? O que eu tô querendo dizer é que muito antes da Rex acabar quebrando o seu próprio pescoço, sim. Sabe quando as pessoas vão se enforcar? Tipo, antigamente eles botaram aquela corda no pescoço e meio que acabavam matando as pessoas enforcadas, né? Eu tenho que tomar cuidado para não desmonetizar o meu canal por causa disso, enfim. Então, por conta disso, acredito que o Diganotossauro foi meio que a corta da Rex. O peso da própria Rex acabou fazendo ela de meio que quebrar o pescoço. Eu não vou mostrar mais a cena porque eu tô com medo de levar direitos autorais, né? E, bom, enfim. Pelo que parece, pessoal, isso realmente foi isso mesmo. O Diganotossauro meio que na hora que foi virar, a Rex meio que... Acho que eu tenho outra alternativa que ela tentou se soltar, mas com a força na mandíbula do Digan, né? A força que ele tava dando, quando ela foi meio que tentar se movimentar, acabou meio que se matando, entre aspas, né? Acabou morrendo, né? Sim, o Diganotossauro acabou a matando, mas eu diria que o peso da Rex foi um dos principais motivos. Já que quando ela foi tentar meio que se mover rapidamente pra tentar se, tipo, soltar, ela acabou morrendo. Ou também pode ser que o Diganotossauro, com a forma que ele mordeu, pode se dizer que foi suficiente para realmente quebrar o pescoço dela. Isso depende de opinião, não é mesmo? É, exatamente. O Cronos fez a técnica do Spinosauro. E antes que vocês falem que o Spinosauro que fez essa técnica primeiro, vamos dizer que o Diganotossauro já existia nos tempos antigos. E sim, vai ter outra luta de Giganotossauro e Rex nos tempos atuais. Se você gostou, comente aqui embaixo, deixe seu like, ative o sininho de indicações e até mais!